Estamos na rodovia PR158, onde liga Campo Mourão a Peabiru, justamente neste pontilhão. É um dos pontos mais críticos da rodovia, onde nós já observamos que acontecem vários acidentes de trânsito, principalmente com caminhões. Vamos conversar com o subtenente Eduardo, da Polícia Rodoviária Estadual, que vai esclarecer alguns pontos pra gente. Sub, aqui passa constantemente vários veículos, entre eles os caminhões de cargas e também com veículos, né? Sim, aqui é considerado um dos maiores entrancamentos rodoviários do Brasil aqui. Nós temos a rodovia BR369, temos a 487, nós temos a 317, a 5158, a qual nós estamos agora aqui. Nós percebemos que acontecem vários acidentes aqui com os caminhões, acaba tendo os tombamentos. Qual a orientação a esses motoristas? Sim, nós tivemos recentemente dois acidentes. Existem aí acidentes com caminhões, com carga. E a orientação que nós passamos, como passamos pra todos os usuários da rodovia, o que se consta é, a maioria das vezes, o excesso de velocidade desses veículos. A atenção deve ser redobrada também, quando o motorista vai sair do anel viário pra pegar esta rodovia, né? Sim, tem que ser redobrada porque esse pontilhão aqui é um pontilhão de todas essas rodovias que dão acesso e existe morador, existe saídas aqui alternativas aqui pros moradores. Então é uma rodovia muito perigosa. Outra coisa é o motorista estar atento com a sinalização, né? Principalmente as placas que mostram com esta rodovia a velocidade permitida, né, Sob? Sim, as pessoas têm que ficar atentas, principalmente as placas, a velocidade, e nós estamos aí com reforço de radares, tanto na 317, na 158, na 487. Nós temos outro radar móvel e as pessoas, elas têm que respeitar. Ela respeitando os limites, observando as placas, ela vai estar respeitando a vida dos usuários da rodovia e a sua própria vida em si. A atenção é tudo, né? Nós percebemos que uma pesquisa mostra que 90% dos acidentes é por falha humana, né? Sim, coincidentemente ontem esteve um perito de uma seguradora ontem do último acidente que teve aqui, de um tombamento de uma carga de enlatados. E conversando com ele, ele me relata que 90% dessa empresa, é uma grande empresa de transporte, é acontecido aí pelo excesso de velocidade. Que esses veículos, no ato do tombamento ou do impacto, eles travam o velocímetro. Eles têm outro sistema que eles têm em tempo real. Então, muitas vezes aí, 90% é muita coisa pela falha humana, pelo excesso de velocidade, pelo descuido da sinalização. Sim, Tenente Eduardo, outra situação também, que eu acredito que a polícia tem enfrentado aí, é acerca dos motoristas que presenciam os acidentes de trânsito. Eles acabam parando, aglomerando pessoas, outras ainda, furtando a carga, como aconteceu aqui recentemente. Qual a orientação? A orientação nossa é que não parem, entendeu? O primeiro procedimento, se a pessoa passou, verificou que está um acidente, a não ser uma situação extrema, que veja que tem um veículo incendiando, que tem uma pessoa com risco de vida, um motorista, alguém nesse momento. Mas o primeiro procedimento, ligue para a polícia rodoviária, ligue para nós, ligue para o 190, ligue para o bombeiro. O primeiro contato que tiver, solicite um apoio das pessoas que realmente estão aí, para tomar o procedimento, que evitar que outras pessoas se machuquem ou venham a entrar em óbito aí. Vai pegar rodovia, tem que dar aquela manutenção no veículo, né? Dar uma olhada antes de pegar a estrada. Sim, tem que fazer a manutenção do veículo. Muitas pessoas esperam somente os feriados, esperam aquele momento de final de ano. As pessoas, elas têm que estar inconsciente que o veículo é uma máquina. Aí essa máquina, ela é falha. Essa máquina, ela tem que estar sempre em revisão, porque ela vai estar protegendo famílias, protegendo a sua própria vida. E na questão que você falou, não parem bruscamente, nós tivemos na sequência outro veículo que houve uma colisão traseira. O veículo passou em uma velocidade mínima e dá para notar que é uma rodovia, que as pessoas, é um lançante, tem uma velocidade mínima. Mesmo sendo respeitada, estando em uma velocidade de 60, 80 km por hora, vai dar um impacto muito forte e pode causar um dano fatal aí. Então, está passando pela rodovia PR158. Próximo ao pontilhão, redobre a tensão. Redobre a tensão. E aqui é um dos pontos aí que nós vamos ter radares localizados. Então, para depois não reclamar, não dizer, né? Então, a Polícia Rodoviária de Piabiru, nós temos aí quase 400 km de malha viária entre rodovia federal, que é concessão com o Estado, e rodovias estaduais. Nós estamos atentos, deixamos esse alerta, se cuidem, façam as manutenções do veículo, vocês estarão preservando suas vidas e as vidas de outras pessoas.